Quarta-feira decisiva na Liga Arena. O Atlético entra em campo contra o Vasco de olho na vaga às semifinais da Copa do Brasil. O jogo acontece às nove e meia da noite, jogo da volta das quartas de final. E a Rede Furacão conta pra você agora como foi a preparação da equipe pra esse embate. Sim, sabemos da importância do jogo, jogo grande, nossa caça. Temos uma responsabilidade pra inverter o placar, mas essa semana serviu pra nós trabalhar, pra ajustar o que a gente vinha falhando nos últimos jogos. Então acredito que essa semana foi muito importante pra nós enquanto essa sequência que vem pela frente.